A Mega Sena acumulou de novo nesta quarta-feira e o prêmio agora já passa dos 20 milhões de reais. Felipe Oliveira, com você. É isso mesmo, Brussara. E como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio para esse sábado é acumulado em valor de 21 milhões de reais. Os números sorteados nesta quarta-feira foram 5, 9, 24, 31, 33 e 42. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 140 apostas acertaram 5 números e vão receber pouco mais de 12.200 reais cada uma. Outras 9 mil pessoas acertaram a quadra e cada uma delas recebe pouco mais de 274 reais. Apenas lembrando que o sorteio desses 21 milhões de reais é neste próximo sábado. E quem quiser participar desse sorteio deve procurar qualquer casa lotérica de Bragança Paulista até a uma da tarde. O valor da aposta mínima de seis números é de 2 reais. Volto com você nos estúdios. Bom, um levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que o judiciário deixou de julgar um milhão de processos recebidos no ano passado. A meta era solucionar todas as 17 milhões de ações distribuídas em 2010. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o ministro César Peluso, afirmou que é preciso reconhecer o esforço e as limitações dos tribunais. Um obstáculo apontado é a falta de estrutura dos tribunais que, segundo Peluso, não seria a responsabilidade do Poder Judiciário. Os dados do CNJ mostram ainda que houve aumento de 17% nas despesas de custeio do judiciário em 2010. O crescimento foi puxado pela Justiça Eleitoral por causa do pleito do ano passado. A meta era reduzida em 2% os gastos em relação a 2009. Bom, e agora o repórter Felipe Oliveira volta com as informações sobre a exposição que os artistas plásticos de Bragança Paulista vão promover. Essa é a primeira mostra desde que foi criada a Associação Bragantina de Artes Plásticas. Felipe? Jussara, a Associação Bragantina de Artes Plásticas lança nesta sexta-feira no Espaço Cultural do Mercado Municipal uma exposição com várias obras desses artistas. Eu converso agora com o Djalma Fernandes, que é presidente dessa nova associação. Djalma, qual é a importância dessa exposição para a cidade? Bom, ali essa exposição é importante porque ela reúne os principais artistas da cidade. e os principais hoje, né, para citar alguns nomes, Sérgio Prata, o Sr. José Sôlia, a Dona Leonor Piovesan, entre outros que estarão lá. Então é uma exposição de um certo nível, legal. E a BAP foi criada agora, a Associação Bragantina de Artes Plásticas. E reúne todo esse pessoal e a gente, fazendo essa exposição, a gente vai consolidando o nome da associação na cidade. Essa exposição vai ser aberta a toda a população, a vernissagem é amanhã, mas vai ficar no mercado, né? É, não tenha dúvida. Ela deve ficar durante o mês de abril inteiro. Ela começa amanhã, a vernissagem à noite. E na sexta-feira, né, às oito da noite, vai ter o lançamento, a abertura da exposição. Depois ela fica de quarta à sexta, das treze às dezessete. Sábado, das nove às dezesseis. E no domingo, das nove às doze horas, que é o horário de funcionamento do mercado. A gente convida todo mundo, normalmente em sábado e domingo, os artistas devem ficar lá presentes. Então, as pessoas vão conhecer os artistas e vão conhecer as obras dos artistas, que no sábado e domingo a gente leva algumas obras a mais, inclusive, para comercializar também, vai ter mais opções de obras além da exposição normal. A gente conversava antes de começar a entrevista, até você disse que a intenção é deixar ali como um local que as pessoas possam saber onde encontrar um quadro, onde encontrar uma obra de arte em Bragança, né? Exatamente. A gente já tem a intenção de todo sábado e todo domingo ter a presença dos artistas, né? O público vai conhecer os principais artistas que tem em Bragança hoje e vai ser um ponto de encontro de artistas e um ponto para as pessoas que querem comprar um quadro, um bom quadro, um quadro de qualidade, todo sábado, todo domingo, ali no segundo andar, no Espaço Cultural José Bertolacini, as pessoas vão encontrar os artistas e as obras lá. Certo, obrigado pelas informações. A gente, Jussara, apenas lembrando que a venissagem dessa exposição começa nesta sexta-feira, às sete da noite. Volto com você nos estúdios. Bom, a Jussara Jornal fica por aqui. Outras notícias você confere na edição inédita desta sexta-feira, às sete da noite. A gente se vê. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.